Tenho muito contato com o pai dele Porque a gente vai em Jogos Beneficentes Que um cara super gente boa Um dos melhores caras que eu conheci Em termos de organização de futebol Beneficiente é o Lilica Ele organiza o jogo do Gustavo Lima, Bruno Marrone Vários caras E aí eu conheci ele Conheci o Lilica e conheci o pai do Neymar Então a gente tem uma afinidade Muito próxima, até bom porque ele me dá uma carona A gente vende jatinho dos jogos Mas o Neymar eu conheci Teve um casamento De um amigo nosso, um amigo em comum E a gente ficou trocando uma ideia Até brinquei que foi logo quando teve aquele problema Do Neymar, Caicá e tal E aí eu falei, mano, fica em pé pra não tirar uma foto Não cai que não tem juízo E aí deu risada, foi trocando ideia Passamos a noite inteira trocando um papo Eu, ele, o Cossiello O Igão, o próprio Gabriel Jesus Estava também no casamento E tipo, mano, foi um cara super gente boa Educado, trocando ideia, tá ligado Não, tipo, não sentia aquele cara Tipo, meio É reservado Porque tipo, meio Tipo assim, não conhece a pessoa Vai ficar se abrindo também Esse esponho Não, eu já solto ele logo no bigode Falei, mano, deixa eu te falar um bagulho Você não me conhece Mas você conhece meus amigos Então assim, eu sou amigo dos seus amigos Então a postura aqui é a mesma, mano Se você quiser tomar um barato E beber uma cachaça Se você quiser tomar um whisky Se você quiser falar algum bagulho Você pode ficar suave, mano Que, ó O celular tá no bolso Vai continuar no bolso Quero tirar uma foto com você depois Tô gravando o áudio Mas vai ficar no bolso Mas, mano, fica à vontade Fica a pampa aí Que você tá no meio De uns caras da hora, mano Aí ele falou Não, firmeza, mano Obrigado por você entender Que a gente fica meio com receio e tal Falei, não, mano Aqui é muito mais da hora A gente viver esse momento E trocar uma ideia Tipo, mano Da hora do que, tipo, mano Os outros ficarem sabendo E eu não gosto disso, tá ligado Tipo, mano Já fui em várias fitas Tipo, mano Que é da hora Você registrar um momento Pô, mano Eu sentar numa mesa Pra trocar ideia Muricy Ramalho Bebeto Elan The News Pô, Juca Tipo, mano Se eu falar isso na quebrada Os caras falam Ah, vai meter no louco Hoje em dia, não Os caras veem Eu não convivem com esses caras Os caras já botam a fé Mas eu não preciso, tipo, mano Puta, eu preciso tirar uma foto aqui Pra galera saber Postar no status do WhatsApp Status do Instagram Rede social é um conteúdo Eu acredito muito Num conteúdo Inteligente Pra você inspirar pessoas E pra você motivar pessoas Não pra você simplesmente mostrar Olha o quão foda eu sou Você exibir, né Tá ligado? É, mano Tipo, mano Eu fui pra Rússia Eu fui pros Estados Unidos Pô, eu fui pra Disney Carro de graça Gasolina de graça Parque de graça Eu tiro uma foto Com uma Ferrari lá Eu chego na quebrada Instantaneamente, mano Eu vou fazer um churrasco na rua Sem saída com os moleques da favela Se eu tiver do lado de um Fusca Eu vou tirar foto do lado do Fusca Não tem problema nenhum Em mostrar onde eu tô O importante não é O que eu tô conquistando O importante é quem eu sou E as pessoas Eu quero que as pessoas Enxerguem sempre isso, mano É de onde eu venho É mais importante Do que onde eu estou Claro que eu dou valor Pra cada conquista minha Só que o que me faz ser o Juca É quem é o Juca Desde lá atrás Não que o Juca se tornou hoje Isso porque eu me preocupo muito E nunca mudar a minha personalidade Nunca mudar o meu ponto de vista Nunca perder a minha essência E ser o mesmo cara sempre Estando na Rússia Estando em Diadema Estando em Moema Estando na Missionária Não importa, tá ligado? O que importa é quem eu sou Não o que eu tenho, mano